Oh, pera, pera, pera! Não me mata, cara! O momento chegou. Eu já acordei hoje com essa sensação que eu preciso, eu devo provar o açaí natural. Açaí puro. Não sei como que chama, certo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Ursinha, que estudo português. Eu, ainda, não estou no norte do Brasil. E eu ainda não provei aquele famoso açaí com camarão, com farofa, com várias outras coisas. Aquele açaí que a gente aqui em São Paulo não conhece. Não só aqui em São Paulo, né? Em quais estados do Brasil as pessoas comem só açaí doce, aquele leite condensado, mais leite condensado. Então, não estou no norte ainda, mas estou em São Paulo. E como diz o provérbio, o São Paulo tem tudo. Então eu vou procurar agora mesmo no internet, no interneteis. E com certeza vamos encontrar agora mesmo, agora mesmo, para provar, para descobrir como que é esse sabor. A minha curiosidade nasceu pelo fato que, como dizer, é um jeito delicado. A galera dessa parte do Brasil geralmente fala que o açaí natural, quando ele é puro, ele lembra muito o sabor da... Acredito que não, isso não é certo. Bora para o lugarzinho onde a gente pode achar o açaí puro e provar. Será que é escurva ou não é? Tem um aqui, parece que promete muito que tem alguma coisa lá, que tem açaí diferenciado. A gente tem até açaí puro. Mas, como a gente fala na Rússia, acredita, mas verifica. Aham, aham. Espera aí, São Paulo Calvão, boa tarde. Boa tarde, desculpa, você está aberto hoje? Sim, aberto até as 22h40. Oi, maravilha. Eu gostaria de perguntar só uma coisa. Quais opções do açaí vocês têm? Tem um grande ou pequeno, 315 ml. Não, não, eu estou falando sobre os sabores. Vocês têm açaí puro, açaí com guaraná ou algo assim? Açaí puro, açaí com guaraná e açaí verde é adoçante. E açaí puro é como se fosse o açaí do norte, né? É puro. Ele não tem nada de adoção. Não tem nada, maravilha. Desculpa, falhou a ligação, não entendi. Muito obrigada. Ele acabou a ligação, né? Acabou o sinal, eu sei que o sinal não acabou, eu só não estou entendendo o meu sotaque, fala a verdade, homem. Bora pra lá. Bora, Biu! Tô quase 4 anos morando no Brasil, e um dos maiores infernos pra mim ainda, que é o primeiro andar. É não o primeiro andar, é terra o primeiro andar. Ou zero. Nossa, na Rússia, o primeiro andar é onde a rua, onde a gente sai. E no Brasil, não. Tudo diferente. Porque vocês realmente não imaginam quantas vezes eu estou chegando no primeiro andar e depois estou indo mais um. Você é burra, cara. Não. 12 segundos later. Pra mim, melhor sair e pegar outro ônibus, né? Quase sair assim mesmo, mas tem que descer. No ponto de final. A quanto tempo? Tipo, é meia hora? Não, tem menos. Não sei se dá os minutinhos. Tá bom, se me enganou. Maravilha. Peguei o ônibus errado. Tô falando sério? Não tem problema, vou resolver. Não entendi como aconteceu. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. 2.000 anos depois. Inacreditável, mas eu cheguei. Quase. Nunca fui nessa parte de São Paulo, então me perdi um pouco. Comida do norte. Essa coisa, que coisa pode ser mais exótica? Eu mesma nunca estava provando, né? Comida do norte original, como que tá, porque nunca foi lá. Mas já pela conta, pelas impressões dos outros meus amigos gringos que falaram. O que tem lá, né? Eu não lembro nem nomes. Do cocô? Tem, né? Não. Tem alguma coisa na forma de puré? De alguma coisa? Camarões, como isso aí? Alguma farofa? Jesus, eu nunca, nem conheço tanto o nome dos pratos. Um cheiro interessante. O hotelá? Cadê esse restaurante? E minha curiosidade baseada muito em aquele fato que... Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Galera, muito animada. No fato que as pessoas dessa parte do país, do Brasil, né? Eles não têm costume de comer o açaí. Nesse jeito de salgado, né? De molho salgado, como as pessoas comem no norte. E nem todos, mas... Oh, pera, pera, pera! Não me mata, caro! Ah! Chega! Ai, 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 que susto, que susto, meu Deus do céu! E nem todos, mas... Muitos falaram que eles não gostam. Será que eu não vou gostar tão bem? Não sei, pra mim vai ser como uma coisa muito nova. Cheguei, finalmente. O Reviro Cordépio, eu cheguei pra... Porque vocês têm a açaí natural. Tem o zero, o puro e o frutaria. O zero não vai açúcar com sucarose. E o frutaria, né? Vai açúcar, xarope e guaraná. E o puro não vai açúcar, não vai nada. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu queria provar aquele que, tipo, como no norte. É difícil achar em São Paulo o açaí puro como no norte. Eu queria provar o menos pra saber o sabor. Aqui não vai açúcar, xarope e guaraná, isso. Mas as pessoas não pedem. Assim, sem nada. Sem nada, não. Você recomenda com alguma coisa? É, com banana ou mel, que sai bastante. Jesus, o que fazer? Tá bom. Se você quer um pouquinho do puro pra experimentar, eu pego lá. Sim, provavelmente sim. Mas então eu vou pedir, então, pode ser sua banana. Porque eu tô curiosa exatamente pra provar o sabor. E o puro vou esperar pra provar. Tá bom, vou pegar. Muito obrigada. Tá difícil, minha gente. Acho que nem ele nem eu entendi nada. Mas vocês ouviram tudo, né? Ele me confessou, tem essa palavra, pra não pedir açaí puro sem nada, absolutamente nada. Mas vai trazer pra mim pra provar. Então a gente vai provar. Tudo certo. Tudo sob controle. Foi muito escuro lá. Pulei pra aqui. E a gente já tem o açaí do norte. Puríssimo. Verdadeiro pra caramba. Eu vou sair do açaí. Ai, meu. Muito obrigada. Então, temos açaí verdadeiro. Avial. E o açaí no jeito doce. Agora vamos provar tudo. Com qual começar? Acho que como na qualquer mundo lógico, é mais lógico começar com alguma coisa. Não é doce pra finalizar com sobremesa doce. Eu nem imagino o que será. Marca esse dia com cor vermelha no colindário. Deve ser assim? Terra nostra. Não estou falando na novela. Queria fazer as piadas sobre o sabor da terra que todo mundo fala. Mas na verdade não senti sabor da terra exatamente. Tem sabor de nada muito forte. Nada que eu podia falar que é. Ué, não dá pra comer. Isso é algo peculiar. Algo diferente. A consistência é mesmo como se fosse açaí. Mas parece que eu tô comendo tipo outro molho. Existe um monte de molho. Todos são com sabores diferentes. E isso é? Não tem algum sabor específico. Como se fosse falta alguma coisa. Tipo, isso não foi criado pra comer puro. Como eu tô comendo agora. Eu gostaria de ter algum camarão bem bom. Aqui ele é grande e gostoso. Pra provar de um jeito verdadeiro norte, não? Mas aqui não tem os camarões. Quando eu tô comendo açaí puro, parece que é puro demais. Não tem graça. Eu não sei se vocês no norte comem assim, com nada, absolutamente nada. Ou só usam como molho. Pode ser como molho pra alguma comida salgada e bom. Não provei, então não sei. Mas puro, puro. Al menos não me assustar. Não tem algum sabor. Tudo normal. Só falta alguma coisa. Falta. Sinto falta. Sinto falta. Bora ver se é doce e bom. Provamos primeiramente sem banana e sem nada. Antes de colocar essa colher na minha boca, eu quero dizer que o açaí é um milagre de natureza número 8. E deve ser um patronômio do Brasil. Como cachorro caramelo. Como pano de pratos. Como galinhas na casinha. Como crochê na todos os lugares da casa. Como camisinha para garrafa da cervejinha. Bora comendo. É muito diferente de tudo que eu provei antes. É muito, muito, muito acrimoso. Ele é bastido por anos ou por séculos. Geralmente o açaí tem alguns pedacinhos de alguma coisa. Aqui não tem nada. Não tem nada. Ele é cremoso como creme de leite. Vamos colocar banana. Minha gente, na verdade o lugar é um pouco chique. Quando eu achei nos mapas, pensei que era por tempo. Cheguei aqui e foi me dando um calor. Mas o que fazer? Já comem. O ouro na verdade está no Brasil. Pelo amor de Deus. O caracar banana. É simplesmente maravilhoso. É coisa que só tem no Brasil. E irrepetitível. Única. Sim, eu sei que agora quem já foi para fora vai falar que não sou no Brasil. Às vezes existem alguns lugares onde você pode achar fora do Brasil. Gente, não é a mesma coisa. Pode ser que em alguma cidade, em algum país, vai ter um lugar onde você pode comprar. Até a palícia está aqui. Olha que gostoso. Não é a mesma coisa como aqui no Brasil, onde tem opções. Tem variedades, pode misturar com isso, colocar salgado, doce e todo o açaí doce também é diferente e não é a mesma coisa fora. Eu já provei uma vez um pouquinho na Rússia, aliás, na Rússia, abriram o lugar onde tem. Não é bom quando não tem opções, mas não, não é assim. Aqui é realmente uma abundância. Não sei se é um jantar hoje. Posso perguntar? Vou pedir sua entrevista. Esse é açaí puro, certo? Sim. Esse é frutaria. Frutaria, sim. Não, normal, tipo doce. Esse puro tem alguns pedacinhos e aqui não tem nada. Ele é super ultra cremoso, vocês baixam? Esse ele é mais batido. Esse ele é o 1% mais da fruta e o 1% menos açúcar. Ele é mais cremoso. E esse é exatamente como se fosse no Norte? Isso, mas na verdade esse aqui ele tá assim, da mesma coisa assim, porque ele não foi batido. Esse dá pra comer com camarão, com farofa, com o que mais? Com farofa, sim. Você já comeu? Sim, sim. É bom? É bom. Porque eu provei esse agora e normal, mas tipo falta alguma coisa. Não dá pra comer sem nada. Não dá, sempre tem que ter uma coisa. Pena que vocês não têm camarão feito assim. Tá bom, muito obrigada. Agora vou saber. Na próxima vou comer meus camarões fritos próprios. Mas eu não perguntei coisa principal. Ah, você é daqui de São Paulo? Você é do Nordeste? Ah, então tá. Não, sério. Eu pensei que pode ser você do Norte? Então claro que você gosta de açaí puro e já comeu com camarão. Do Nordeste. Então hoje a gente descobrimos que mesmo pessoas do Nordeste e pode ser até em São Paulo também tem. Quem come em açaí puro e com camarão? Olha só. Eu sei do que você está pensando agora mesmo. Oi Guinha, e você tem Instagram? Sim, eu absolutamente esqueci que eu tenho várias contundas, exclusivos, vídeos, piatas e detalhes sobre minhas aventuras no Brasil. Lá no Instagram, esquisito a falar. Segue agora mesmo. Essa experiência foi única. O que eu posso dizer? Só faltou camarão. Chegou a Laurinha do camarão. E você do time do açaí doce, o açaí salgado, o açaí com camarão ou o leite condensado, fala nos comentários como aconteceu assim. Que um país se divertindo por duas times tão diferentes de mesma coisa. Tipo, vocês tem produto que vocês criaram como comer e como morango e como camarão. Criatividade nota 10. Bora se encontrar nos comentários e no um dos próximos vídeos. Escolha agora mesmo. Não fica chímido. Beijo no coração até lá. Tchau, tchau. Eu posso comprar aqui para viagem e cozinhar camarão em casa. E provar em casa.